Uma imagem vale por mil palavras. A pergunta que fica às vezes é, quais palavras? Neste dia 19 de agosto, dia mundial da fotografia, o portal ITV Raiz Speed Brasil está aqui na Arte 57, em São Paulo, para acompanhar a exposição Arte Velocidade, de Miguel Costa Júlio. São 55 imagens, belas obras de arte, fotografias, que retratam o mundo da velocidade. Com mais de 40 anos de história e profissionalismo, Miguel retrata toda a emoção do automobilismo. E você confere tudo isso a partir de agora, aqui no portal ITV Raiz Speed Brasil. H scale 1980, e 없as? H- h�m rayuri, rilogar de muita velocidade. H- e- f h h, atenta W- İ- faiz impuldan, de muita velocidade não é temido. Do ato de 25 anos de história e profissionalismo é o nosso outdoor. A partir da vida rima, o pó de a intenção Entra em cena de Ferrari, pronto para decolar Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Tercebido, arrojado, na curva eu me aproximo Da régua estou no vácuo Quando menos perceber a sua frente eu vou estar Quando passam e as tomam atirem, me escutam pra passar É o meu nome, superação A partir da vida rima, o pó de a intenção Entra em cena de Ferrari, pronto para decolar Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Me jogo nessa pista, me jogo de verdade Sinto em mim os desafios, não penso com intensidade Guerreiro do asfalto, demoramos para o alto Quando passo na chegada a emoção bate mais alto Na vida sou guerreiro, não admito erro De ouvir os meus heróis e suas cenas são herdeiros Muita fé, velocidade, indicação Dá licença, eu tô na pista, é para ser o campeão Dá licença, eu tô na pista E é para ser o campeão RAPIENDO! Respeito, humildade, muita velocidade RAPIENDO! RAPIENDO! Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade O artista, não vou falar fotógrafo Vou falar artista de toda essa exposição Arte e Velocidade aqui na Arte 57 Antes de mais nada, quero parabenizar por todo esse trabalho Está fenomenal, está espetacular Mas a primeira pergunta logo de cara, Miguel É, da onde saiu essa ideia de transformar o trabalho em arte E agora trazer para essa exposição Porque é um trabalho único O que você está propondo aqui na Arte 57 aqui em São Paulo Olá pessoal Então, respondendo a sua pergunta aí Na verdade a linguagem daqui dessa exposição A linguagem fotográfica, a leitura das coisas Eu comecei a desenvolver lá no começo da minha carreira Eu sempre tenho o hábito, quando eu vou fotografar Seja corrida ou qualquer outra coisa Eu observo muito o lugar O que tem em volta, o que está na minha frente E daí, no caso de corrida Eu sempre pensei assim Os carros são de corrida Então, o nome já fala Não pode ser uma coisa parada Não pode ser uma natureza morta, congelada Eu tenho que buscar o movimento disso E aí fui começando a desenvolver essa técnica Ao longo dos anos Explorando os efeitos, as cores, as profundidades O diafragma aberto para gravar mais luz E fui fazendo um volume Independente do meu trabalho comercial Na verdade, era o ganha-pão Porque tinha que entregar o material para os carros Levarem para os patrocinadores Aquelas coisas assim Ou então para a revista, quando publicavam E aí foi uma bênção isso que aconteceu aqui Foi uma ideia do próprio Renato Magalhães Gouveia Que é o dono dessa galeria Ele me chamou e falou assim Miguel, você tem algumas coisas com a gente aqui? Tenho mesmo Tenho outras coisas sem ser automobilismo Com eles, arquitetura Algumas coisas assim E falou, mas cara, você tem uma essência de imagem Nas corridas Que é só sua Eu quero Aqui é uma galeria de arte Então eu quero isso Vamos buscar isso Dentro dos seus arquivos E criar uma exposição Então, isso aconteceu há quatro meses atrás Quase E daí para frente Pelo menos duas vezes por semana Eu passei o dia aqui Olhando a imagem com eles Que fizeram a curadoria do Junto com a curadora Rosana de Conte Então foi o Renato Magalhães Gouveia O Guilherme Magalhães Gouveia Que é filho dele E trabalha no braço Fotografia da galeria E que fizeram a curadoria E aí a gente chegou num resultado Que agradou todo mundo E ele falou assim para mim Não se preocupa quem é o piloto Ou que carro que é Se preocupa em trazer alguma coisa Do seu espírito Do seu olhar Quando você está lá no meio Daquela coisa de velocidade Aí foi isso que aconteceu Eu imagino que com mais de 40 anos de carreira Foi difícil chegar nessas obras Que nós estamos aqui hoje Se tivesse espaço Daria para ter triplicado Todo esse trabalho E como que foi essa seleção? Tivemos algumas brigas Ou foi tudo bem simples assim? Foi meio que unanimidade? Teve um dedo seu falando Eu gosto dessas? Como é que foi todo esse trabalho? Teve o dedinho meu também E a gente selecionava uma coisa Às vezes discutia Comparava com outra Isso aconteceu várias vezes Se comparar com outra Porque a gente tinha que fazer Uma edição final Para poder fazer um número Que ficasse bem aproveitado Dentro do espaço da galeria Então, é lógico Algumas vezes Rolou Puta, o que se a gente tirar essa e pôr essa? Não, mas isso aqui é mais legal Olha o movimento Olha o desenho daqui O desenho dali O desenho é uma coisa Que sempre me atraiu Na fotografia O desenho das coisas E o quanto a gente pode interferir Naquele desenho Com o gesto de fotografar Foi assim Foi muito gostoso Muito produtivo Eles foram extremamente equilibrados Eu tentei também ser Para poder fazer a edição Então, a gente ficou muito feliz Com o resultado que a gente conseguiu Teve um alinhamento Assim, super bom Nós vemos pilotos De categorias Locais Mas teve aquela Que você fala Essa é o não abro mão Um piloto Uma imagem Porque eu já elenquei A minha favorita Eu já elenquei A minha favorita Mas com certeza Você também tem aquelas Que você fala Não, essa daqui É, não tem As que a gente Que eu gosto mais É óbvio Mas Eu acho assim A gente foi muito Como eu falei antes A gente foi muito feliz No meu ponto de vista Na escolha Na escolha Porque eu acho que Ficou um negócio equilibrado Tem coisas que eu gosto mais Tem Que não estão aqui Tem igual Que eu gosto mais Que eu gosto mais não Porque dentro dessa linguagem A gente nunca pode esquecer Que a gente está falando De um De um tipo de De abordagem Fotográfica Dentro da linguagem Fotográfica Esse aproveitamento Do movimento E tal E coisa De todas essas imagens Que estão aqui São 55 Alguma te deu Alguém Um perrengue Algum trabalho Que você fala Que esse final de semana Rendeu essa foto Mas É Puta É difícil Lembrar É Não sei Cara Eu 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 sempre me dei muito bem Com as pessoas Com todo mundo Desse meio E Lógico Que algumas vezes Pode ter tido Alguma dificuldade Mas para te falar Uma verdade Para eu citar Uma coisa Não Não tem Dentro da exposição Não tem de forma nenhuma Mas Às vezes rola Na vida Da gente Mas não Essa coisa da arte É a coisa Do Do comercial Que é O comercial Você tem que Atender O seu cliente O que ele precisa Ele precisa O cliente De automobilismo Ele precisa Que você consiga Fazer a melhor imagem Consiga do carro dele Identificando Os patrocinadores dele Que é aquilo lá Que bota ele lá Para dentro Para correr Então eu sempre O que eu tive Foi assim Muitos pilotos Me orientavam Falavam É mais importante Aparecer ali Do que aqui Aí eu ia para a pista Olhava E falava Cara Mas eu consigo Fazer E aparecer Tudo É uma privilegia Mais aqui Do que ali Entendeu Tudo bem Quando eu voltava No outro treino Ou na corrida Eu ia Mapeando O que o cara Tinha me falado Para poder Atender Da melhor forma possível Só para a gente terminar Automobilismo Para o Miguel É É uma Grandíssima Parte da minha vida É uma coisa Que eu amo muito Gosto de carro de corrida Desde molequinho Antes de pensar Em ser fotógrafo Porque É Eu gosto de fotografia Também Desde menininho Eu recortava Eu via jornais Eu vi isso Todo dia O cara fuçando Nas coisas Eu trabalhei De futebol Em uma época Eu fazia o meu serviço Para a empresa Que eu trabalhava Daí Dava um tempinho Eu corria para o Cebos Da cidade Atrás de revistas de fotografia Revistas de corrida Que eu queria ver as fotos E tal E as coisas que eu gostava Quando eu podia Eu comprava Quando era de jornal Eu cortava Recordava Guardava numa pastinha As fotos Que eu achava legal E daí Depois analisava Ficava olhando Ficava Como esse cara fez isso? Ficava tentando Compor um raciocínio Para chegar Tentar chegar No que o cara Tinha pensado Na hora de fotografar Então eu sempre tive Esse interesse Muito grande Eu gosto de carro De corrida Desde molequinho Meus brinquedinhos Minha mãe comprava Minha mãe comprava Às vezes na feira Os fusquinhas Tudo de plástico Chegava em casa Me dava Eu pegava O jornal Pegava a página Do jornal Recortava o número Colava nos carrinhos Eu não tinha Carrinho de rua Era todos de corrida Porque tinha os números Uma verdadeira disputa Todo dia Era uma corrida Todo dia Não é brincadeira Tava lá Os carrinhos Ficar brincando Com isso Bom O pessoal está vindo Aqui visitar Vou liberar o Miguel Agora aqui Porque ele tem Todo o trabalho Aqui ainda O pessoal está vindo Acompanhar Mais uma vez Parabéns Pela exposição Está fenomenal Quem quiser acompanhar Mais o trabalho Como é que faz Para acompanhar O Miguel Como é que faz Para ver toda Essa exposição Aqui na Arte 57 A exposição Ela vai ficar Disponível Para as pessoas Virem aqui Olhar Ver a exposição Até o dia 17 De setembro Vai ficar um mês Aberta A galeria Para isso E também Nas mídias sociais Tanto da galeria Como as minhas A gente vai divulgando Tudo o que vai rolando Então Muito obrigado Pela atenção Para o portal ETB Raiz Speed Brasil E parabéns pelo trabalho Eu que agradeço Sejam bem-vindos Muito obrigado Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é sim Se a direção vai além Sou a força do vento Que te leva a frente O tanque em pente Do meu carro Sempre estou presente Com a chegada em pista Eu fiz o fundo da ré O giro vai a mil Onde o fajo me espera Intensidade e adrenalina Vira pura emoção Dá licença Eu tô na pista Para ser o campeão O bom É se realizar E o sentido Da vida Buscar Com a asa Sempre vou voar A exposição Arte e Velocidade Está localizada Aqui na capital paulista Avenida 9 de julho Número 5144 Estará aberto ao público Do dia 21 de agosto Ao dia 21 de setembro Sempre das 11 da manhã Às 6 da tarde Vem cá De São Paulo Matheus Furlan Portal ETB Raiz Speed Brasil Música 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 Legenda por Sônia Ruberti